Os altos níveis de desigualdade, a elevada dívida pública, a corrupção e a luta contra o abuso de poder e o assédio sexual são os principais temas debatidos no Fórum Econômico Mundial para a América Latina, realizado em São Paulo até esta quinta-feira. No evento foi divulgado o Índice de Desenvolvimento Integrador 2018, relatório que analisa 16 economias latino-americanas e afirma que só o crescimento não será suficiente para conter as desigualdades, apelando aos governos por políticas que impulsionem a integração social, a igualdade entre homens e mulheres e a intolerância contra o assédio sexual. O presidente Temer participou da mesa de abertura do Fórum, junto com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o prefeito de São Paulo, João Dória, e o ex-jogador de futebol, Pelé. Temer aproveitou a ocasião para se dizer contra o protecionismo e antecipou que, em breve, ligará para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para conversar sobre a decisão de impor tarifas ao aço e ao alumínio, medida anunciada na semana passada pelo governo norte-americano. Se não houver uma solução, digamos assim, amigável, muito rápida, vamos formular uma representação à Organização Mundial do Comércio, mas não unilateralmente, não apenas o Brasil, mas com todos os países que tiveram prejuízo em função dessa medida tomada. Ainda durante a abertura, Pelé recebeu o Prêmio Cidadão Global 2018, dado a ele por seu fair play e por ser uma grande personalidade pública.